Se você tá esperando a visita dela aí na sua casa, Perbimbi! Uma loja maravilhosa, com muita qualidade, seguindo todas as normas de segurança pro seu pequenino. Olha o lançamento, gente! Olha que berço ficou lindo, não, Fabiana? Isso, é o nosso lançamento da linha 99. Que bonita! Nossa, que bonita! Seguinha fica aqui, ó, na cadeira de amamentar. Aí, enquanto a mãe não pega o seu bebezinho, tá bom, então cai. Ela não quer ficar reta antes de ela cair. Olha, gente, vem ver aqui. Quando eles crescem um pouquinho, a Perbimbi também tem uma opção legal. Aqui são quatro módulos, incluindo este aqui com o dispositivo pro teclado, cinco parcelas de 199 reais. Uma graça, né? Ele pode ser feito sob medida. É, na medida que você precisar, esses quatro módulos. Deixa o quarto bem organizado. Essa acomoda é excelente pra quem tem um bebezinho chegando. Ela sai, a acomoda Portofino, cinco parcelas de 106 reais, com as gavetas, com o armarinho, serve de trocador. Dá pra você apoiar as coisas e o teu neném com certeza vai ficar feliz, não vai? E você mais ainda, né? Porque não gastou muito e tá com tudo que precisa pra receber o pequenininho. E esse berço é sempre a promoção da semana. Faz muito sucesso, tem muita qualidade. Ele sai cinco parcelas de 68 reais só e nada mais. E vira a mini cama e pode escolher qualquer acabamento. Gente, não é bom demais? Tem coisa mais gostosa na vida que receber uma criança nova em casa? Não tem, né? Então vem curtir esse momento, aproveita ao máximo. Na perverme você vai encontrar absolutamente tudo. Papel de parede, pôr, contrato, enfeitezinho, pra presentear uma maravilha. Os kits, tudo, tudo, tudo. Três endereços pra você, segunda a sexta das 9h30 e 21h, sábado das 9h30 e 19h, domingo das 12h16h, Avenida Moacir 171 e Moema 5300687, Rua Teodoro Sampaio 1140, em Pinheiros 2809447, e Padre João Manuel no Jardim 732, telefone 3680030. Tá, mas também lista pra achar de bebê, viu? Olha, dá pra você ganhar, né? Bebinho.